Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou a Bea Aguilar, analista de investimentos em IPI e hoje a gente precisa falar sobre um setor que tem sofrido bastante por conta de toda a crise que a gente está vivendo desde o ano passado, que é justamente o setor de varejo, mais especificamente os shoppings e mais especificamente ainda os fundos imobiliários de shopping. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês e, gente, cliquem no sininho porque toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. E, bom, gente, o setor de shoppings em si, esse segmento, ele tem sofrido bastante do ano passado para cá, principalmente por conta das restrições que alguns estados acabam acatando durante esse momento de pandemia. Então, quando foi março, maio, abril, enfim, lá no primeiro semestre do ano passado, a gente viu que vários shoppings ficaram fechados por alguns períodos e isso acabou impactando a receita deles e, consequentemente, até mesmo nos dividendos que foram distribuídos para os seus cotistas, para os seus acionistas. E parece que agora a gente está vivendo novamente esse momento. Vários estados estão voltando com algumas restrições, seja no horário de funcionamento, na circulação de pessoas ou até mesmo o fechamento completo de alguns estabelecimentos. Só que eu acho que a principal diferença que a gente pode notar nesse momento de agora e talvez por isso que a gente não esteja vendo o mercado sofrendo tanto ou caindo tanto como a gente viu no ano passado é porque no ano passado vários shoppings, vários lojistas, eles foram pegos de surpresa e tiveram que se adaptar muito rápido. Isso considerando que nem todos ainda conseguiram se adaptar, mas todos eles tiveram que pensar em formas de tentar driblar essa crise e fazer uma gestão de todo o caos que a gente estava passando. Então eles acabaram adotando o Drive2, o Delivery, até fomentaram mais o e-commerce através dos aplicativos e dos sites. Então ao longo de 2020 eles conseguiram aprender bastante e agora quando a gente começa a ver novamente algumas restrições, eu acho que eles já estão sim um pouco mais preparados do que eles estavam lá no início de 2020. Ainda assim o mercado continua estressado e tem muita gente que olha para esse setor em si com muitas incertezas. Só que eu acho que quando muitas pessoas estão duvidando de um negócio, duvidando de um setor, é quando talvez a gente precisa ligar o radar e começar a fazer uma análise qualitativa e quantitativa para entender se tem algumas oportunidades, principalmente pensando no longo prazo. Porque se a gente considerar que talvez as receitas dos shoppings ainda estejam abaixo da média dos outros anos, ainda assim a gente precisa olhar também se eles estão sendo negociados com algum desconto na bolsa de valores. Até porque o dividend yield, ou seja, o dividendo que esses fundos imobiliários de shopping estão pagando agora, eles não estão lá grande coisa, eles estão abaixo do que outros segmentos de fundos imobiliários. Mas quando a gente olha para o preço esse deles, é claro que tem muita coisa que está descontada. Então quando a gente pensa no longo prazo, qual que é a estimativa? Que talvez a gente consiga cada vez mais se encaminhar para uma normalidade, toda a questão da vacina é algo mais palpável, então a gente pode pensar que no longo prazo essas receitas elas devem voltar a subir e consequentemente os rendimentos desses fundos imobiliários também. Só que aí vem a pergunta, Bea, como que eu faço para encontrar esses fundos imobiliários de shopping e até mesmo aonde que eu encontro informações para fazer todo esse estudo ou essa análise quantitativa e qualitativa que você falou? Bom, eu quero compartilhar minha tela com vocês e mostrar como que vocês vão encontrar todas essas informações. Aqui eu já estou na minha tela, eu tenho as principais ações ou ativos que eu gosto de acompanhar diariamente e para encontrar os fundos imobiliários, eu venho simplesmente aqui em pessoal, venho aqui em classes e clico em fundos imobiliários. Aqui já vão aparecer todos os fundos imobiliários que são negociados na nossa bolsa de valores, mas aqui a gente só quer ver os fundos imobiliários de shoppings e para isso eu clico aqui em filtro, venho em segmento e coloco shoppings. Clico em aplicar e já vão aparecer então os principais fundos imobiliários de shopping. Eu tenho o XPML, o VISC11, HSML, o MOL11, o FIGS, né, que está sofrendo bastante porque está com uma vacância também relativamente alta. Enfim, aqui eu consigo ver quais são os fundos imobiliários de shopping disponível. E aí eu posso escolher um e começar a buscar por mais informações para entender se o negócio é viável ou não. E aí que eu quero mostrar para vocês como funciona. Vamos tomar como base o próprio VISC11, que é um fundo de shopping muito conhecido, né. A gente clicando nele consegue ver, por exemplo, toda a variação anual, a mensal, semanal, intradiaria, enfim. A gente consegue ver aqui como que ele passou pelo momento de crise, se ele conseguiu se recuperar, sim, ele conseguiu parcialmente, mas ele vem andando de lado desde a metade do ano passado até aqui. Isso porque a gente também consegue ver outros dados, né. Os proventos, como eu falei para vocês, eles estão baixinhos. Os últimos 12 meses apontam apenas 3,73%. Enquanto tem alguns outros fundos imobiliários de outras classes, como fundos de papel, fundos de fundos, por exemplo, que estão pagando mais de 5, 6, 7%, né. De qualquer maneira, a gente entende que nesse momento de maior estresse, não necessariamente serão os dividendos que vão gritar mais alto, mas talvez a oportunidade de comprar algo bom que seja descontado nesse momento, pensando que lá no longo prazo, aí sim esses dividendos podem melhorar. E para a gente entender toda essa questão do preço, a gente pode vir aqui um pouquinho mais para baixo, a gente consegue ver, por exemplo, o preço pelo valor patrimonial. Aqui a gente pode ver que ele está sendo negociado abaixo de 1, ou seja, ele está negociando abaixo do seu valor patrimonial, o que indica que esse fundo imobiliário está com um desconto. Só que aqui a gente precisa ter um certo cuidado com essa questão do preço pelo valor patrimonial, porque às vezes tem muita coisa que realmente mostra que está barato, mas é porque merece mesmo estar barato, porque às vezes é algum ativo que não é lá grande coisa. A gente também precisa considerar que o valor patrimonial de um fundo, ele pode mudar, porque anualmente existem as reavaliações do patrimônio de um fundo, por exemplo, dizendo que tal shopping pode valer X valor, então ele pode acabar valendo mais, mas dependendo do momento e dessa reavaliação, ele pode vir a valer menos. E tudo isso impacta no valor patrimonial do fundo, que impacta nessa continha que eu compartilhei com vocês. Ainda assim, é sempre muito importante a gente olhar todos os outros dados qualitativos. Então, vocês querem saber, por exemplo, como anda a receita, como anda as despesas, quais são os imóveis que estão dentro desse fundo, quais são as regiões que eles estão atuando, e isso é muito importante para a gente fazer uma análise completa. Para isso, a gente vai descer mais um pouquinho e a gente consegue todas essas informações aqui em resultados, principalmente as quantitativas, então a gente consegue ver aqui toda a questão da receita, a própria questão do caixa, a gente consegue ver as despesas. Quando a gente vem aqui para o lado, a gente consegue ver a rentabilidade efetiva, a gente consegue ver as despesas totais e até mesmo a renda a distribuir. Quando a gente vem mais para baixo ainda, a gente começa a ver, então, a parte qualitativa, que é quando a gente começa a ver, então, quais são os imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário, e aqui do ladinho a gente consegue ver quais são as regiões que eles estão distribuídos. Então, isso é importante até mesmo para a gente entender quais as medidas restritivas que estão sendo aplicadas em cada estado, para a gente entender em como esse fundo imobiliário pode ser afetado também. Através aqui dessa lâmina dos fundos imobiliários, a gente consegue ver também a composição da carteira desse fundo imobiliário. A gente precisa entender se ele é bem diversificado, né? Toda essa análise que vocês vão fazer sobre os fundos imobiliários, vocês conseguem fazer através do Trade Map, primeiro aplicando aquele filtro que eu trouxe para vocês, para a gente selecionar os principais fundos imobiliários de shopping, e depois estudando aí no detalhe tudo o que acontece com o fundo imobiliário, beleza? Acho que eu consegui responder essas principais dúvidas de onde encontrar informações, como fazer esse filtro e encontrar os fundos imobiliários de determinado segmento, mas agora eu quero saber de vocês. Vocês olham para esse setor de fundos imobiliários de shopping, né? Com um certo receio, porque o momento ele é sim arriscado e traz muitas incertezas, ou vocês estão olhando como um momento de talvez oportunidade, e que talvez seja a hora da gente ligar o radarzinho, e entender se tem alguma coisa que está valendo a pena colocar na carteira? Escreva nos comentários que a gente quer saber, e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho